Olá amigos, vamos a mais uma videoaula e hoje eu vou fazer a videoaula da música Tô Caindo Fora da Banda Legal, muito legal mesmo essa música, muito legal, uma música muito embalada para os bailões Você que está aprendendo, você que quer aprender, entre em contato com a gente, peça sua videoaula Um precinho bem bacana aí e vai se inscrevendo no nosso canal, você que está visitando o nosso canal a primeira vez Se inscreva aí, você vai receber notificação cada vez que tiver uma aula grátis aí para você, ok? Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula desta música, feita no tom de Dó Maior, original da Banda Legal, né? E ela começa por aqui, ó, vou tirar esse aqui Ó, com essa aqui é uma passagezinha do Ré para o Mi aqui, né? Um treinadozinho aqui, ó Assim, ó Aqui é a mesma coisa, ó Sol, Lá e Sol E volta aqui Sempre tem esse treinadozinho, ó Essa é a parte da guitarra Aí entra o trompete aqui, que não é tão difícil, ó É, em terço aqui, Sol com Si, né? Vou tirar aqui também Oitavadinho, né? Aí entra a guitarra de novo Tocada inteirinha de novo, ó 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 Ok E a parte da mão esquerda aqui então Entra a guitarra Dó Sol Aí vem o trompete Fá Sol Dó de novo né Volta pro Sol Sol e Dó Ok Então esta é a videoaula de hoje